No âmbito da parceria entre Aço Música e Empresa Basel, a Associação de Músicos Cristãos de Angola fez uma visita de constatação à Empresa Basel Angola, onde o líder da Aço Música foi apresentado à fábrica dos detergentes produzidos em Angola. Fábrica essa que produz Omomadar, Ultra, Jama, Glória, Solava, Sabão e Lixívia Ama. Ricardo Costa, diretor de marketing da empresa Basel, afirma que esta parceria é no intuito de ajudar as nossas mamães hungueiras. Nós, Basel, estamos ligados a todas as associações que queiram fazer parte da população de ajudar alguém. E nós sempre tivemos presentes em tudo o que nós podemos. Aço Música é uma parceria que nós vamos iniciar no intuito de ajudarmos principalmente a nossa mamãe hungueira. Também para dar importância ao mês da mulher, então decidimos que esta é a melhor altura também de fazermos chegar publicamente a nossa parceria. Garantimos que a hungueira terá sempre uma fonte de rendimento, onde poderá garantir também diariamente as suas despesas mensais e diárias, não é? Onde vai poder comer, vai poder usufruir do bem-estar da família, onde vai ter a possibilidade de poder pagar todas as suas contas mediante o seu sacrifício também do trabalho e do rendimento que daí nós poderemos dar e oferecer à hungueira. Nós vamos trabalhar em kits com os nossos produtos. O nosso produto é líder do mercado, por isso é um produto de excelência, onde garante também uma venda muito rápida a quem está a comercializar, não é? São produtos muito conhecidos, marcas muito conhecidas que são utilizadas dia a dia do angolano. Francisco Coelho, delegado provincial da Ação Música, afirma que a cooperação com a empresa Basel tem a iniciativa de ajudar no desemprego à juventude cristã e jovens empreendedores. Nós agora estamos aí a afetar a nossa boa cooperação com a mesma empresa, naquilo que vai atingir também o desemprego à juventude cristã e também o negócio para aqueles jovens empreendedores que fazem parte desta mesma organização que é a Ação Música. O grupo está bem identificado, são os membros da Ação Música que vão receber os benefícios desta grande parceria e que a nossa visão é que estes músicos não só devem se alimentar em cantar, mas que têm um espírito de empreendedor. Por isso é que viemos buscar esta parceria. Enquanto for o número um da Ação Música, vamos fazer trabalhar e vamos mostrar o nosso trabalho para que alguns músicos conseguem empreender além da música. E o maior conselho que eu deixo aqui aos artistas, escrevem-se na Ação Música. Quem se escreve na Ação Música tem os seus benefícios, tem as suas tarefas, tem os seus deveres e cá dentro ele pode conseguir dar resultado naquilo que é a organização. Bazeu Angola é uma empresa nacional já há mais de 10 anos no mercado. Nesse momento é a líder no mercado das melhores marcas e garantias de qualidade. Ação Música 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 Ação Música